Correu muito pra ajudar, e esse é o momento do 9, né? O momento de consagrar e fazer o gol e correr pra galera. Felipe Alves na bola! Tiro livre na marca da Cal! O juizão, o xará, né? Felipe Alves também. Ele fala, cara, não pode invadir. Tá autorizado, veio o Felipe Alves, pé direito da bola, golaço! Gol! É do Grêmio de Maringá! Felipe, Felipe, Felipe Alves balança a rede e levanta a galera no Willi Davis! Pé direito na bola, bateu firme, sem paradinha, mas goleiro pra um lado e bola pro outro de novo, Léo! Bela cobrança, né?